Olá amigos, mais um conteúdo do César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. E hoje eu quero fazer uma análise pra gente tentar projetar, pelo menos nesse primeiro momento, o time titular do Grêmio pra temporada de 2020. O time titular que começa a se montar e a gente precisa analisar jogador por jogador, posição por posição. O gol, Vanderlei, parece incontestável, acredito que vocês não tenham alguma objeção em relação a isso. Vanderlei chegou, chega com status de titular, nas primeiras partidas o Renato já colocou pra jogar, o Paulo Vítor sequer tá no banco de reservas, parece que o Júlio César, não sei exatamente o que pode ter acontecido, mas o Júlio César é o goleiro que tem ficado no banco de reservas, então Vanderlei é o goleiro titular do Grêmio. Lateral direita, o Grêmio tem dois reforços, o Grêmio tem Vítor Ferraz e tem Orejuela. Eu fico com o Vítor Ferraz, por quê? Porque ele dá posse de bola do lado direito, ele tem uma característica inclusive parecida com o Léo Moura nos bons momentos, ele consegue desafogar os volantes, quando a coisa aperta ele consegue reter a bola e dá a condição de armação das jogadas também pelo lado direito. A zaga, não vamos falar, não vamos nem falar. Jeromel e Kahneman, acabou, tem bons reservas? Tem, mas Jeromel e Kahneman são os titulares do Grêmio. Eu acho que eternamente, vão ficar aí por mais ou menos uns 40 anos, tô brincando. E aí chegamos lá na lateral esquerda. Cortez tem uma temporada muito boa em 17, depois ele mantém uma boa média, eu gosto do Cortez, acho muito difícil eu contratar lateral esquerdo, mas o Grêmio trouxe Caio Henrique. Caio Henrique foi muito bem no Fluminense no ano passado e na seleção brasileira ele vivia bons e maus momentos, tanto é que ele foi reserva num dos jogos aí pro Iago. E a gente imagina que o Caio Henrique jogue mais que o Iago, não dá pra entender o que possa ter acontecido lá na seleção. Mas Caio Henrique chega e eu acredito que também com status de titular. Apesar de achar que o Cortez não é um jogador desprezível, é um lateral esquerdo de boa qualidade, ah, mas ele cruza mal. Pois é, mas ele tem uma contribuição muito boa, ele é um sujeito de grupo, ele tá sempre integrado ao time. Eu gosto do Cortez. Mas acho que o Caio Henrique chega e chega jogando. Então a zaga nós teríamos definido com Vanderlei, com Vitor Ferraz, Jeromel Kahneman e Caio Henrique. Vamos pros volantes. Michael, capitão do time. Capitão do time. E Matheus Henrique, que é o capitão da seleção brasileira do Sub-23. Vocês acreditam que possa haver alguma mudança em relação a isso? Tem gente que acha que o Michael não vai aguentar e tal. Mas quem é o titular? Começou lá, tem que escalar o time os 11. Vai jogar o Michael. Se ele não conseguir jogar toda a partida, entra outro jogador, o Lucas, enfim, quem quiser. Mas o Michael é titular do time. E aí vamos pros quatro homens da frente. Na minha opinião, gostando do Alisson, respeito o Alisson, acho o Alisson, sou um bom jogador. Mas pra mim o PP vai jogar. O PP vai jogar. O PP tá muito bem na seleção, vai jogar pelo lado direito, aberto. Aí os caras, ah, mas ele não recompõe. Como que ele não recompõe? O PP joga de área a área. O PP briga pela bola. O PP é um jogador muito útil, muito rápido. Acho muito difícil o PP não jogar. Vamos pro meio. O Grêmio tem uma figura que eu considero importantíssima, que é o GPR. O GPR não voltou ainda, mas o GPR é uma das estrelas da nova geração do Grêmio. Mas, pensando um pouco pela cabeça do Renato, me parece que ele vai investir em Thiago Neves. Thiago Neves chegou, claramente tá integrado, louco pra jogar, se dedicando, tanto na partida que ele estreou contra o Esportivo, como no Jogo Treino contra o Cruzeiro. Mostrou muita qualidade, inclusive no Jogo Treino, fazendo dois gols, um muito bonito, de pé esquerdo, firme, embaixo. É um jogador de muita qualidade, né? É interessante a gente poder analisar, porque eu acho que o GPR é excepcional também. Mas acredito que, pensando um pouco pela cabeça do Renato, acho que vai jogar o Thiago Neves. Ou, ao menos, começar jogando até aproveitando a lesão do GPR. Depois a gente pode fazer um outro vídeo aí, analisando se deve jogar um ou outro. Mas eu acho que, num primeiro momento, vai jogar Thiago Neves. E aí, lado esquerdo do Everton, também não vamos contestar o Everton, né? Se eu tiver que contestar o Everton, nós vamos quebrar a internet. Então, não vamos contestar o Everton. Everton é o homem da esquerda. E na frente, Diego Souza. Diego Souza chegou, nos minutos que teve em campo fez gol, perdeu gol, brigou pela bola, e está integrado, claramente, e deve começar recebendo essas oportunidades como centroavante do Grêmio. Diego Souza, quem diria? Diego Souza é o centroavante do Grêmio. Ele que começou e já teve uma escalação do lado do Lucas Leiva como volante. Mas a vida é assim e a gente precisa entender. O time do Grêmio escalado aqui no canal de gremista pra gremista. Aqui o César Cidade Diasolando de Grêmio no YouTube com a seguinte escalação. Vai lá! Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel Kahneman e Caio Henrique, Matheus Henrique, Maicon, Pepe, Thiago Neves, Everton. E na frente, Diego Souza. Esse é o Grêmio que vai começar. Na minha simples aqui, humilde opinião, esse é o time que vai começar pelo menos a ideia de time titular. Lembrando que tem Orejuela pelo lado direito, tem Cortes pelo lado esquerdo, tem Lucas Silva de volante, tem David Braz de zagueiro, tem Alisson como uma das extremas, tem também Jean-Pierre e tem Luciano. O Grêmio montou um bom grupo. A verdade é essa. Tomara que a gente consiga manter essa unidade de grupo pra chegar forte quando a coisa apertar ali no início da Libertadores. Lembrando que a tendência é que o primeiro grande jogo do Grêmio na temporada seja o Grenal no dia 16 ou no dia 22. É mais ou menos essa a expectativa que nós temos ali. Nós vamos ter um padrão disso. E mais, ali, todos esses jogadores citados já estarão à disposição. Talvez os zagueiros ainda não, mas os jogadores da seleção estarão em Porto Alegre e ajudarão o Grêmio a tentar buscar aí as suas vitórias. Gente, divulguem, curtam. Esse é o canal César Cidade Dias, falando de Grêmio, de gremista pra gremista. Por favor, tragam os tricolores pra cá. Um abraço e até a próxima.